Você já levou chifre? Que eu saiba não, até onde eu sei não. Acho ridículo que uma pessoa que está tendo relacionamento com outra não necessariamente deveria traí-la, então não concordo. E você, você já levou chifre? O que você acha disso? Não, não, eu nunca levei não. Eu acho que é uma falta de consideração, né? Que a partir do momento que a pessoa está em um relacionamento sério, tem que ter o comprometimento, tem que ter aquele compromisso com a pessoa que está do lado. E é isso que eu acho. Graças a Deus, não. Olha, é meio complicado, né? Porque tem gente que diz que quando a gente chama não trai, né? Mas eu não passei por isso, então acho que só quando eu passar eu vou saber, vou responder ao certo. Você já levou chifre? E o que você acha desse assunto? Eu acho que não, né? Acho que nunca levei não. Ele é meu primeiro namorado, então acho que não. Se eu já levei, eu não sei, né? Ainda não descobri, mas acredito nela e creio que não. Então, né? Estou completando agora os três anos e tudo tranquilo, graças a Deus. Já levou chifre? E o que você acha sobre esse assunto? Bom, eu acredito que sim, né? Porque hoje no meio social, né? De hoje praticamente todos os relacionamentos são pautados nisso, né? A fidelidade hoje em dia é um tema bastante colocado em jogo, né? E eu acredito que sim, que eu já levei chifre, sim. Nunca me disseram, né? Mas eu acredito que sim. E se você está disposta a ter um relacionamento, que você abra mão de tudo aquilo que leve a você atrair, justamente pela pessoa, né? Pelo fato de você querer ter um relacionamento. Então, eu acredito que sim, né?